Mais uma semana aqui para a gente dar andamento na nossa disciplina de paleontologia. Semana passada, na quarta-feira, nós tivemos um problema de internet aqui na cidade de Tuiutaba. Ficou extremamente instável. Na verdade, ficou fora do ar. Lá por umas... Aqui, ao menos onde eu estou, só voltou às quatro e meia. E até os dados móveis também caiu, porque houve uma sobrecarga. Então, é por isso que eu mandei uma mensagem rapidão, enquanto eu ainda tinha dados móveis, pelo e-mail para vocês, cancelando o nosso encontro presencial da semana passada. Certo? Por conta disso, e também agora, conferindo o nosso plano de ensino, o nosso cronograma tentativo ali, eu percebi que Elzinha aqui incluiu uma aula no dia 8 de setembro. Sendo que dia 8 de setembro foi recesso, a emenda do feriado do dia 7. Então, nós estamos um pouquinho defasados com relação ao cronograma previsto, mas não há problema. A gente repõe. O importante é o conteúdo não ficar de fora. Certo? Desse modo, no módulo de hoje, eu incluí já o nosso fórum de atividades, com relação às atividades práticas, né? Para a nossa bacia sedimentar mesozoica, tá? E coloquei também uma aula para a gente finalizar o processo de terrestrialização, que eu vou já já sumarizar com vocês, para que isso não fique muito perdido e muito distante aí na memória, tá? E eu coloquei dois vídeos que eu acho super bacana, um vídeo, é um vídeo para reflexão, são 10 minutos de uma palestra no TEDx, que tem lá, é sobre a pré-história brasileira, tá? É um grande nome, é o professor Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo, escritor e pesquisador, né? E aí, professor, que faz uma reflexão bastante interessante sobre a nossa pré-história, tá? Então, eu incluí, o link se chama Para Refletir, mas ele vai direcioná-los diretamente ao bate-papo lá com o Anelli. E para conhecermos um pouco mais sobre os dinossauros, especificamente sobre os dinossauros brasileiros, eu também disponibilizei uma aula para vocês, que foi uma aula, uma grande contribuição do mesmo paleontólogo, né? Que ele esteve comigo numa disciplina do ano passado, e aí eu disponibilizei esse link para vocês, porque é um bate-papo super legal, é uma palestra muito interessante, então, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre os dinossauros, certo? Então, se vocês entrarem no Canvas, eu vou até compartilhar minha tela com vocês aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar, e se vocês forem ao Canvas hoje, compartilhando, compartilhando, tá. Na semana, na semana, nosso último encontro, eu deixei aqui, né, no módulo terrestrialização, o início do nosso bate-papo sobre a conquista do ambiente terrestre, e aqui eu coloquei mais acerca da evolução das plantas como um todo, né, e o seu papel fundamental nesse processo de terrestrialização. E aí, no módulo de hoje, que eu chamei de evolução de tetrápodes e dinossauros, eu coloquei a aula, tá, que eu vou bater um pouco mais de papo com vocês, vou dar uma resumida nos principais pontos, já já. Dinossauros do Brasil, que é uma contribuição, uma participação muito especial do professor Luiz Eduardo Anelli, numa disciplina que eu ministrei no ano passado, falando especificamente sobre os dinossauros, né, e um linkzinho aqui, ó, para refletir, que é uma palestrinha, uma chamadinha de dez, no máximo, acho que são nove minutos, né, sobre uma reflexão da importância, da nossa pré-história, do conhecer, e da divulgação também, tá, especialmente em momentos em que nós estamos ressignificando o papel, né, das universidades em tentar trazer cada vez mais para a sociedade a nossa ação. Então, todos devem estar acompanhando aí os fóruns de debate, discussão, para que a gente faça, incentive cada vez mais a extensão dentro da nossa universidade, né, então a paleontologia, ela tem uma uma contribuição interessante nesse sentido, e basta a gente saber conectar, né, e neste caso, um grande exemplo, e quem faz isso muito bem, é o professor Luiz Eduardo Anelli, ele é professor lá da USP de São Paulo, e ele trouxe essas duas contribuições que eu estou aproveitando neste momento para compartilhar com vocês aqui na nossa disciplina, certo? Temos também aqui o Fórum 6, tá, e no Fórum 6, vocês deverão conhecer um pouco sobre a bacia sedimentar do Araripe, né, vocês já tiveram na última atividade, no último fórum, um pouco de conhecimento, né, exploraram um pouco mais a bacia do Paraná, deixa eu ver aqui, e na bacia do Paraná especificamente, né, eu indiquei para que vocês fizessem uma pesquisa nas camadas sedimentares relacionadas ao devoniano, porque são ricas em invertebrados marinhos, tá? Então, este foi o Fórum relacionado à pesquisa que vocês fizeram sobre o paleozoico. Agora que nós já estamos caminhando na nossa coluna do tempo e vamos trabalhar um pouco mais os vertebrados e vamos também trabalhar mais os grandes episódios do momento aí do mesozoico, a minha sugestão é que vocês façam a pesquisa agora num outro contexto sedimentar, tá? Muito famoso, inclusive, com grandes achados, estava na UOL ontem, não sei quem acompanha aí, tem um embrólho de fósforo que foi parar no exterior, então também está sempre nas mídias, mas é a bacia do Araripe. A bacia do Araripe é riquíssima, riquíssima em termos de conteúdo, em termos de preservação excelente, em termos de momento ecológico único, então a gente tem ali uma diversificação de um grupo que é altamente bem preservado e é um grupo que está muito bem representado ali no Araripe, que são os pterossauros, e deixa eu voltar lá que eu estou compartilhando a tela, aqui ó, no Fórum 6, eu coloquei o indicativo aqui de um link para que vocês conheçam, né, lá no CIGEP, o sítio paleontológico Pedra Branca, no Ceará, que é tombado e protegido já pelo DNPM, né, pela CPRM, e tem um videozinho aqui do pessoal do Rio de Janeiro, que faz prospecção lá no Ceará, e eles fizeram essa reportagem, e é bem bacana, porque mostra, né, eles em campo, e mostra os dois lados, a parte científica, que são os alunos da geologia fazendo o trabalho de paleontologia, né, e... E também o outro lado, que seriam aí os trabalhadores da pedreira, tá, então tem esse intercâmbio e essa troca aí de experiências, né, um ajudando ao outro, tá. A entrega seria aqui, ó, no dia 29, né, semana que vem, e vale 10 pontos como os demais, ok? Bom, no bate-papo tem alguém? SBC? SBC é o qual, o Júlia? O SBPC? Só de ciências mesmo? Ah, SBC é a semana biocientífica. Não, então, eles estiveram na semana biocientífica, e pra quem esteve, né, inclusive a Semana Biocientífica em que o Anneli esteve, ele estava especificamente falando dessa questão aí de romper os muros da universidade, né? Foi até uma temática muito importante que vocês trabalharam na organização da Semana Biocientífica, que teve o professor Lucas à frente e foi bem bacana, bem bacana essa questão aí da divulgação. É porque eu achei que você tivesse esquecido o pezinho da SBPC, entendeu? Não, é na Semana Biocientífica, tá certo. Então, vale a pena, tá? Vale a pena porque por várias razões, não só pelo conteúdo, mas pela maneira como aborda e vale a pena, sim. Então, tem a aula que é 50 minutos, me desculpem por isso, muito longa, mas tem também o para refletir, que são 10 minutinhos, que é bem bacana, tá bom? Bom, pessoal, só pra que a gente não fique muito perdido, né? Tanto tempo sem se ver, um dia é feriado, uma semana é feriado, na outra semana a internet não funciona, aí hoje eu peguei o cronograma, falei, ixi, eu tinha que dar mamíferos hoje, eu não falei nem do mesozoico ainda, mas dá tempo, tá? Na próxima semana a gente vai dar um salto para o senozoico, mas hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre aquilo que eu costumo abordar na disciplina de paleonto relacionado ao mesozoico, tá? Então, pra quem conseguiu observar a aula que eu coloquei lá no módulo de terrestrialização, tem a parte inicial do processo de terrestrialização, que seria a questão das plantas. Então, eu vou resumir em grandes eventos para que depois vocês possam assistir a aula com mais detalhe para poder compreender melhor, né? E quem tiver mais interesse pelo assunto poder saber o que buscar em termos de detalhes, tá? Então, eu vou compartilhar novamente aqui, mas antes de compartilhar, deixa só eu arrumar isso aqui. Pronto, vamos compartilhar e vou colocar um PowerPoint, tá? Pra gente dar uma resumida. Então, a conquista do ambiente terrestre que nós começamos a falar na semana passada, não na semana passada, no nosso último encontro e hoje nós vamos dar um salto, tá? Em termos de conquista, né? E exploração mesmo do ambiente terrestre, vai muito contar pra gente um pouco da história daquilo que começou a acontecer no final do Paleozoico, tá? E culminou aí durante o Mesozoico na era dos grandes vertebrados. Então, a gente vai ter os dinossauros, a gente vai ter os pterossauros, né? A gente vai ter ainda dentro da água, mas já com um retorno aí os plesiosauros, então, são todos os indivíduos muito grandes, tá? E que vão ter aí uma rápida ocupação e diversificação em continente. Mas a vida surge no mar e no mar ela fica durante muito tempo, só que chega um momento nesse ambiente marinho em que nós começamos a observar uma pressão ambiental muito grande e essa pressão ambiental muito grande ela vai resultar de uma série de fatores. Primeiro fator que é muito importante da gente notar e eu vou falar mais daqui a pouquinho então anotem aí é a questão da predação no ambiente marinho vai ter um aumento na taxa de predação tá? Isso é um ponto um ponto número dois é que no entorno desses corpos de água nós já temos uma disponibilidade de alimento muito grande porque as plantas já estavam ali se ajustando fisiologicamente se adaptando em novas condições ambientais então a gente tem no mar alta predação redução do espaço a partir das regressões marinhas então um estresse ambiental muito grande então no mar a coisa tá complicada e no continente é uma condição mais favorável porque as plantas já estão ali e isso por consequência traz uma maior disponibilidade em termos aí de cadeia alimentar certo? Então só pra gente lembrar o contexto em que as coisas estavam acontecendo então esse seria um cenário no comecinho do devoniano né devoniano pra quem não se lembra só pra aproveitar a coluna esse é só o paleozoico tá então a gente tem cambriano ordoviciano siluriano devoniano esses dois aqui é o carbonífero e o permiano e hoje nós vamos passar para o mesozoico deixa eu só aceitar quem chegou aqui e aproveitando né nós temos eu vou chamar atenção para uma etapa muito importante com relação à evolução das plantas um período super importante é exatamente o período do devoniano por quê né se vocês pegarem livros didáticos muitas vezes a gente encontra informação de que o devoniano é um período né dos peixes tá isso não é mentira isso é verdadeiro a gente vai ver daqui a pouquinho eu vou falar sobre a evolução de tetrápodes e aí a gente tem que falar das suas relações né o seu histórico evolutivo e a sua relação filogenética com os peixes e de fato no devoniano durante o devoniano o mar esteve para peixes né nós tivemos uma imensa diversidade tá no devoniano para os peixes porém essa diversidade né o período do devoniano não só contribuiu né não só registrou intensa diversidade para os peixes em condições marinhas mas também já em terra registrou uma série de novidades evolutivas uma série de inovações e adaptações para vários grupos de planta e isso vai ser uma característica bastante importante porque no próximo período aqui ó no carbonífero a gente vai registrar várias florestas né é a época em que nós temos até grandes reservatórios de carvão fóssil né então por conta aí das grandes florestas essa intensa produtividade primária vai contribuir né para o aumento das taxas de oxigênio e na atmosfera e com essa intensa oxigenação e produtividade primária elevada isso vai ser um cenário favorável para o próximo para a próxima era aqui no Triássico Jurássico e Cretáceo que a gente vai observar uma série de adaptações que vão tender ao gigantismo tá então os dinossauros e outros grandes grupos por aí certo mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que o devoniano ele foi né muito favorável aos peixes como eu já vou mostrar mas também para as plantas como a gente já viu já coloquei na outra aula vejam que a gente tem aqui ó arborescência que é o maior porte agora pode crescer em tornar o maior porte né antes disso obviamente nós tivemos aqui o crescimento secundário a maior diversificação das plantas vasculares plantas com sementes né várias heterosporias então nós vamos ter uma série de passos evolutivos que vão culminar aí com uma alta diversidade das plantas no continente então é nesse sentido que eu falo que lá no processo de terrestrialização nós temos aqui maior disponibilidade de alimentos certo e com relação às taxas de predação quem será que vai predar vou contar uma história para vocês obviamente que são os peixes também né mas deixa eu só voltar lá naquela que eu estava aqui ó para eu aproveitar o paleozoio eu vou falar agora um pouquinho bem resumido com relação aí o histórico né da evolução dos tetrápodes depois vocês observem a aula que está com mais detalhe mais calma e para vocês poderem sanar as dúvidas mas notem que antes do devoniano o período que nós temos é o tal do siluriano anotem aí porque uma modificação muito importante vai acontecer na história evolutiva no siluriano tá no devoniano para plantas nós tivemos arborescência crescimento secundário e sementes isso foi fundamental para o próximo período né no siluriano para os vertebrados a gente vai ter o surgimento de uma característica que também vai culminar né com o maior que vai contribuir para o próximo período para que no próximo período a gente tenha maior diversidade dos vertebrados tá bom então dando sequência aqui eu quero só mostrar uma figura para vocês para eu poder falar então ó se a gente for voltar né na aula de hoje que está no canvas vocês vão ver exatamente esses slides né com as explicações entre as relações entre peixes e tetrápoles tá para resumir nós temos se formos olhar toda a relação né dos vertebrados né chegando aqui até os tetrápodes certo e esta relação nos mostra temporalmente as principais aquisições que nós tivemos então se a gente voltar lá no cambriano já no cambriano na primeira ocorrência a gente tem aquele picaia que é um fóssil muito parecido com o céfalo cordado né então já seria o nosso grupo irmão aqui mostrando que né os vertebrados ou mesmo o parente mais próximo do grupo já estava naquele momento da explosão cambriana da vida tá então quando o filo surge já surge lá junto com toda a diversidade no comecinho do paleozoico se a gente for caminhando no tempo a gente vai ver né vários grupos então dentro de vertebrados nós temos dois grupos grupos dos agnatos e grupo dos gnatostomata então nós temos os vertebrados né agnatos que são aqueles que não apresentam mandíbula e aí a gente tem as lampreias em termos atuais uma série de outros peixes que a gente já mostra aqui pra vocês não vou mostrar todos eu só quero que vocês acompanhem a linha de raciocínio tá mas aí nós vamos ter passando aqui os gnatostomata que são os peixes com mandíbula então os primeiros peixes mandibulados a exemplo são os placoderme candricts aqui ó placoderme condricts acantode e osteicts que serão todos esses que derão esse ramo aqui o que eu quero dizer pra vocês é que os primeiros gnatostomadas gnatostomados surgiram quando? exatamente aqui no siluriano eu não disse a vocês que no siluriano que é antes do devoniano algo muito especial iria acontecer então o que acontece no siluriano para os peixes é o surgimento da mandíbula e aí a gente vai ver placoderme aí a gente vai ver acantode aí a gente vai ver condricts que são os cartilaginosos e aí a gente vai ver os osteítes que são os ósseos tá todos esses grandes grupos são exemplos né dos peixes que foram muito bem diversificados né com vários grupos dentro desses grandes grupos durante o devoniano mas só lembrando quem vem antes do devoniano vou voltar lá naquele da planta porque aquele da planta tem tudo tem todas as idades aqui né geralmente nos livros trazem que o mar estava para peixe durante o devoniano de fato isso é verdadeiro é que esta imagem é uma ilustração específica para as plantas mas se eu fosse colocar uma ilustração como essa para os peixes durante o devoniano eu também veria uma imensa diversidade tá e esta diversidade ela é resultado de uma novidade evolutiva que aconteceu no siluriano que é exatamente qual surgimento da mandíbula então o surgimento da mandíbula revolucionou os mares nos próximos períodos e aí eu vou voltar no meu primeiro slide para a gente ver um dos três fatores que causaram a terrestralização aqui ó maior disponibilidade de alimentos são as plantas que já estão no continente aumento das taxas de predação então esta predação ela ficou exacerbada ela foi aumentada dentro dos mares por conta do surgimento das mandíbulas nos vertebrados tá para vocês perceberem que tudo está relacionado além de termos mandíbula além de já termos né maior disponibilidade ainda tinha um estresse ambiental então a partir deste momento nós vamos acabar observando dentro da linhagem aqui dos tetrápodes uma série de adaptações acontecendo que vão resultar na conquista de fato do ambiente terrestre então dentro dos mandibulados eu vou dar uma olhadinha com maior ênfase nos ósseos e dentro dos ósseos ainda eu vou querer o grupo dos sarcopterígeos porque é a partir dos sarcopterígeos que eu vou ter uma série de transformações até chegar nos primeiros tetrápodes esses tetrápodes sim aí já passam a caminhar em terra então se a gente for pegar os ancestrais o sarcopterígeo ancestral a gente vê ele tanto em já num corpo ainda num corpo de água e já num corpo próximo ao continente só lembrando quem são os tetrápodes são os amniotas mais anfíbios e aí aqui dentro é que a gente vai ver deixa eu só receber quem caiu aqui dentro é que a gente vai ver esta dinâmica aí agora deixa eu ver o que vem aqui nessa aula porque como eu estou resumindo não, não é isso não não era isso que eu queria deixa eu ver tá, tá aqui ah já tá na onde bom, então esta passagem aqui ó de sarcopterígeo até tetrápode a gente vai ter uma série né de transformações todas essas transformações ocorrem de modo a garantir essa passagem aqui né dos membros atuando como nadadeiras até o deambular em terra uma série de transformações nas estruturas análogas ou desculpem nas estruturas homólogas né que vão resultar nos membros tá então sai da condição de nadar para a condição de deambular já em terra então consegue elevar um pouquinho o dorso ou desculpem o ventre para poder caminhar né para poder então isso a gente vai acabar observando no ikitostega a gente vai acabar observando no acantostega e a gente acaba observando em outros elementos aí até essa passagem certo até que finalmente a gente vai chegar é para você escutei a campainha finalmente a gente vai chegar nos grandes grupos e aí que nós vamos trabalhar um pouquinho Júlia eu vou postar essa gravação sim tá eu espero que dê tudo certo porque ela está bem resumida né é uma conversa e a aula que já está no Canvas ela é mais detalhada certo mas eu vou postar assim assim que essa gravação ficar disponibilizada então pessoal nós tínhamos né o processo palio biológico da conquista do ambiente terrestre acontecendo então já tivemos as plantas importante lembrar né tudo que aconteceu no devoniano inclusive no momento posterior que é o carbonífero nós temos as grandes florestas então isso é resultado da das tentativas iniciais do primeiro momento para os vertebrados a gente vai pegar e vai dar uma olhadinha vai fazer um zoom aí e perceber né a maior novidade evolutiva que foi a origem da mandíbula e esta aconteceu no siluriano quando surge o binato estomata e no siluriano a partir do surgimento né no siluriano no próximo período nós vamos ter o sucesso então aí a partir diversificação né com todos os grandes grupos no devoniano do devoniano para cima a gente já vai começar a dar uma olhadinha no sarcopterígios do que estava acontecendo e aí a gente já começa a observar os primeiros tetrápodes mas ainda em água né nós temos aí o arcantustega né já no finalzinho do devoniano depois do devoniano a gente tem o carbonífero e já o permiano permiano é quando vai ter uma imensa extinção deixa eu ver se tem uma paisagem aqui do carbonífero ah eu tenho mas é na parte das plantas vou voltar lá cadê meu carbonífero aqui está o meu carbonífero olha eu vou mostrar uma paisagem para vocês obviamente é uma reconstrução mas é uma reconstrução feita com base nos fósseis da época esse era o devoniano o mar estava para peixe certo mas as plantas já estavam aí uma coisa uma situação bem pantanosa né já tinha muita novidade mas a coisa já estava aí muita muita cavalinha muito muitas outras plantas aqui nesta licófitas esfenófitas todas aqui muito muito próximas aos corpos de água se eu caminhar um pouquinho né for até o finalzinho do devoniano e chegar lá no carbonífero olha o que vai ter de diferente na minha paisagem do carbonífero olha só o que que muda muda que no carbonífero eu já tenho aqui ó um tetrápode na terra caminhando tenho insetos também né então a paisagem e já tem olha a arborescência né acabamos de evoluir a arborescência nós já temos aqui o começo daquilo que vai ser as grandes florestas certo então esta seria uma paisagem do carbonífero ou seja a partir do carbonífero tira um detalhe que o próximo período é o permiano que vai ter uma grande extinção a gente já vai começar o mesozoico e lá no mesozoico nós vamos ter triásco jurásco e cretáceo e aqui dentro do mesozoico nós teremos uma intensa diversificação de tetrápodes no cenozoico que é o que nós vivemos hoje também temos essa intensa diversificação de tetrápodes porém os grupos de domínio são diferentes vamos lembrar lá quem são os tetrápodes é muito difícil falar em pouco tempo mas eu já estou acabando para não passar aqui então se a gente for cara quem são os tetrápodes os tetrápodes podem ser reconhecidos como em termos gerais amniota mais anfíbios ou então a gente pode falar em termos dos grandes grupos que são reconhecidos a partir das suas características do crânio então se a gente olhar um crânio a partir das características do crânio a gente pode reconhecer um grupo chamado de anápsida um outro grupo chamado de sinápsida um outro grupo chamado de diápsida e tínhamos também o euriápsida que é só representantes fósseis e que está em revisão se ele não pode ser um outro grupo mas enfim anápsida ele só tem a órbita em termos de orifício e todo o crânio é sólido tem a narina a órbita e todo o crânio é sólido o euriápsida ele teria uma foceta temporal mas ela é superior então ela é posterior a órbita mas ela é superior já a sinápsida ela tem essa fossa temporal ou a foceta temporal um buraquinho aqui atrás da órbita mas ela é em posição inferior e diápsida tem duas duas fossas temporais ok ocorre que se a gente for ver em termos de grandes grupos sinápsida ganha o mundo em termos continentais a partir do senozoico enquanto enquanto que diápsida ganha o mundo né mais durante o mesozoito isso não é a gente não pode falar em termos numéricos tá porque diápsida também inclui as aves e as aves também são altamente numerosas mas isso a gente vai ver em termos aí de grandes grupos como um todo tá então é por isso que né na aula do mesozoico eu falo só de diápsida e na aula dos senozoicos eu vou falar só de sinápsida quem são os anapsídios tá aqui não peraí anapsida são os mais primitivos e como um exemplo a gente tem os quilônios tá são viventes até hoje mas seriam as tartarugas né só pra gente ter um exemplo os euriápsidas não tem viventes até hoje tá eles foram bem restritos do triássico ao cretáceo e sinápsida eles como exemplo a gente vai ver os mamíferos tá e obviamente o histórico evolutivo de mamíferos que inclui terápsida e que inclui pelicosáuria e diápsida a gente tem aí do carbonífero superior até os dias atuais tá dois grandes grupos lepidosáuria e arcossáuria e é aí que a gente vê os dinossauros tá então se a gente era essa figura que eu estava procurando a vertebrada surge lá no comecinho junto com a explosão cambriana da vida já pra gente finalizar ok e aí nós vamos ter os grupos se diversificando em termos né de tetrápodes mesmo considerando os amniotas já muito perto aqui do mesozoico e aqui dentro do mesozoico a gente vai ver sinápsida tinha tinha são os mamíferos nós temos mamíferos né no mesozoico mas vejam que a barra lateral deles não é muito espessa ou seja eles não eram muito diversificados tá o grupo mais diversificado de amniota no mesozoico é a arcosáuria sem sombra de dúvidas ok a arcosáuria sofre muito com a extinção aqui ó da passagem do mesozoico para o cenozoico mas nós ainda vamos acabar tendo alguns grupos né em dias atuais e vejam né que exatamente nesta linhagem é que a gente vai ter uma intensa irradiação de aves e aves sai de arcosáuria é um grupo específico de dinossauros tá notem que pterossauros não tem nada a ver com aves tá aves ela é originária de terópoda né são os grupos a linhagem dos dinossauros avianos ok e mamíferos né estavam aqui também mas digamos que vai sofrer a grande irradiação a partir do cenozoico o que ajuda muito a irradiação de mamíferos é exatamente a convergência que vai acontecer entre primatas digamos assim um grande grupo né e angiospermas tá surge aqui um novo hábito alimentar a partir do desenvolvimento dos angiospermas no sanosóico que é a frugivoria tá então isso vai contribuir muito com aves e também com mamíferos certo pessoal o que eu tinha para falar para vocês era isso mais detalhes sobre os dinossauros vocês vão encontrar no bate-papo e é super bacana porque o anel ele comenta do berço dos dinossauros ele comenta da passagem das ocorrências tá caiu caiu sim o Humberto caiu os textos dinos como anápsida e tá anápsida ela tá flutuando ainda sabe tá bem bem complicado aí de de colocar a minha figura talvez esteja defasada deixa eu ver aqui o que mais a gravação aqui o que provocou o retorno para o ambiente marinho de alguns tetrapas de que haviam sido saindo ah você tá me perguntando o que provocou o retorno para o ambiente então essas regressões né elas ocorrem agora não são regressões marinhas né mas regressões em termos de de característica que você vai desenvolve e regride tá isso acontece por várias vezes então por exemplo o membro que some né é várias vezes isso acaba acontecendo e muitas vezes é em termos gerais você pode pensar sempre na questão da competição na questão da predação né tava no mar a coisa ficou tensa dentro do mar vamos para os ambientes só que aí você vai pegar uma condição ambiental de que também vai chegar um momento que não é mais novidade né e aí quem conseguir desenvolver novas habilidades vai ter mais sucesso então essas novas habilidades muitas vezes constituindo os refúgios tá então por exemplo por que que os que os que os mamíferos resistiram à extinção dos dinossauros do mesozoico para o cenozoico né se você for olhar a a linhagem né dos mamíferos que existiu ela era constituída por grupos de organismos pequenos que tinham hábitos noturnos eles já tinham desenvolvido o refúgio né então fica mais de boa digamos assim de se esconder quando quando a condição ambiental está estressante e aí o retorno para o marinho acaba sendo também uma nova adaptação né porque a fisiologia vai mudar e não deixa de ser um refúgio então escavação ambientes mais desérticos né mais extremófilos também são hábitos de refúgio então se você for pensar são essas novas condições que acabam acontecendo e por muitas vezes é favorecido né por conta aí de que de tempos em tempos você vai ter um aumento a situação fica favorável para todos e aí você tem um aumento aí de desenvolvimento e acaba é é sedução natural mesmo né o recurso que não tem muito para todo mundo e quem pode sair dessa desse contexto ambiental acaba sendo selecionado e muitas vezes pode ser ou enterrar-se ou viver no deserto ou voltar para o mar ou ganhar os ares então e assim vai tá Eduardo o que você ia perguntar é o da tá respondido o que você ia perguntar bom pessoal lá no canvas de hoje a aula de hoje vai ter é o que eu falei sobre aí os tetrápodes suas relações com os peixes tá até os dias atuais né não até os dias atuais não até o finalzinho ali e e mais específico assim mais pausado sem muita pressa tá eu tentei traçar hoje para a gente retomar né depois de 15 dias da nossa disciplina é os principais pontos considerando a coluna do tempo tá para que a gente pudesse compreender essa passagem aí então dinossauros na aula do anel ele vai trabalhar isso com vocês tá mas é sempre sem esquecer que o assunto está não restrito mas é relacionado ao mesozóico certo na próxima semana eu vou trazer os mamíferos e aí para os mamíferos a gente vai trabalhar já no senozoico ok se ficar muito corrido eu volto vou ver um fórum um novo fórum para a gente trabalhar essa questão aí dessa diversidade tem algumas curiosidades para contar para vocês e até o final da disciplina aí a gente tem os outros temas aí para trabalhar ainda vamos falar de extinções eu acho e ainda vamos falar de paleontologia aplicada nossa tá acabando já deixa eu confirmar isso com vocês aqui ó o que que falta para a gente falar hein até quando vai a nossa aula ainda tem outubro inteiro peraí não não quero a coluna do tempo vamos ver se juntos alguma dúvida pessoal conseguiram compreender ah tá ainda tem os mamíferos aí tem os sítios paleontológicos né brasileiros do do sanosóico que eu vou escolher uma outra bacia sedimentar as extinções tá eu vou voltar então porque não precisava ter colocado o cariri o o crato aqui o o sedorari mas eu volto porque ficou coisa falada sem nós estamos no dia 22 é isso mesmo então é isso eu vou voltar é podem fazer o fórum 6 vou colocar um outro fórum também relacionado a isso tá eu coloquei 10 pontos lá mas não tem problema depois a gente vê a pontuação pessoal mais alguma dúvida mais algum questionamento tá tranquilo então tá qualquer coisa vocês me chamam tá e a gente vai conversando tá bom então eu vou disponibilizar essa gravação assim que ela que eu conseguir subir eu coloco ela lá no canvas tá bom então tenham todos aí uma boa semana obrigada pela presença de vocês aqui no nosso encontro síncrono e espero que a gente possa se encontrar toda semana daqui pra frente né então boa semana pra vocês bom trabalho e até mais tchau tchau